Abertura Boas players, sejam bem-vindos a mais um Gameplay Hoje trago-vos Gatewalkers E é basicamente um jogo que tem sido mostrado na E3 Temos tido uma E3 cheia de jogos, seja um triple A's Mas sobretudo muitos jogos indie E muitos desses indies estão disponíveis com demos na Steam Que vocês podem sacar, viram o trailer, gostaram? Experimentem ir ao Steam, provavelmente vão encontrar uma demo Existem várias demos Esta é uma delas, Gatewalkers é basicamente um jogo Produzido pela A2 Softworks E é uma espécie de Diablo Visão isométrica Mas com elementos de sobrevivência A nossa personagem tem necessidades Como comer, dormir e beber E é isso, vamos experimentar aqui Só um bocadinho, uns minutinhos para vocês verem A beta está disponível, como eu disse, no Steam Basta procurarem pelo Gatewalkers E é um jogo bastante interessante Eu tive aqui a experimentar alguns minutinhos Só para ver se, pronto, estava tudo a funcionar bem Antes de começar aqui a gravar E a primeira coisa a fazer, obviamente, é a nossa personagem Eu escolhi aqui esta espécie de Robin dos Boscos Vamos lá então Obviamente que o jogo não está otimizado Pode eventualmente crashar Pode ter aqueles problemas todos Porque isto é uma build Mesmo para termos uma noção Em vez de estarmos só a ver o trailer Darmos também com a mão na massa Digamos assim E é muito difícil Vermos que os estúdios se esforçam Para ter nestes eventos grandes Onde tem exposição Porque não mostrar logo o jogo Nas mãos Ora bem, como podem ver aqui Controlamos a personagem Com o teclado diretamente E uma coisa interessante É que não me pareceu ter classes Faz-me lembrar um bocado do Dungeon Seas Ou seja, mediante a arma que temos equipada Utilizamos Se tivermos o bastão Vamos usar magias Se tivermos o martelo Equipado E até o arco Que ainda nem sequer experimentei Pronto, já vi que fazes piu, piu, piu Portanto, vocês têm aqui todas as classes Da personagem, digamos assim E também não me lembro de ver aqui Se Temos a experiência ou não Sei que o jogo vai ter cooperativo Já está, friend list De pessoal E aqui antes de Antes de irmos para a missão Obviamente temos que escolher qual é a missão E eu ainda estou aqui a primeira Que é a tutorial E vocês mais à frente vão poder Ver o tipo de mundo O tamanho Extra, small, small, médio Large e extra large E depois os tiros de 1 a 8 Ok? Interessante Vê-se logo aqui a dificuldade Já abrimos então o portal para a missão E vamos embora Para dormir temos um saco de cama Que desenrolamos nos acampamentos Podemos Matar os inimigos Fazer-se que Tem várias Ferramentas também Desde o machado para cortar árvores Uma faca para tirar a pele Aos animais que matamos E aos inimigos Uma ceifa Para apanhar ervas e outros arbustos E pronto É um jogo que mistura então Elementos de sobrevivência Vamos lá então Vamos ver A perspetiva isométrica É um jogo Simples Dá para fazer aqui o zoom À personagem E basicamente Temos missões Ir para As ancient ruins Eu já aqui estive Portanto eu suponho Que vamos continuar A fazer as coisas Ou é de início Visto que eu não terminei Agora não tenho a certeza Vamos apanhar aqui Cogumelos Por exemplo Vamos lá ver o inventário Cheio de De coisas Vamos então aqui Exato Apanhar pedra Portanto Não sei Oi Obviamente Um arco que Conveitámos aqui À distância Eu sinceramente Gosto muito mais Da classe melee Deixamos só ver O que é que faz O direito Ok É uma chuva De setas Comportamento Depois podem fazer Skin Ok Aqui outro Eu prefiro Muito mais O melee Sempre Nas classes Sempre foram Melees E podem ver Aqui o equipamento Que vamos apanhando A personagem As tais ferramentas Que eu vos disse Um machado Para as árvores Piquex Para apanhar pedra E não Não precisam estar A trocar Querem fazer Vocês estão com o machado Se tiverem equipado Ele automaticamente muda Para a ferramenta Correta Não precisam estar A fazer microgestão Ok Aqui a mesma coisa E que é isto A, D, E Isto tem novidade S D, A W Há um pequeno puzzle Oi Temos boss Escudo downs Também das habilidades Stage completed Eu não vejo É se temos Sei lá Experiência Ganha pelo personagem Eu sei que temos aqui O dia A sanidade Olha Nem tinha reparado Tínhamos que cuidar A nossa mente E a hidratação E a nutrição Ok Temos aqui já Um boss Ok Temos aqui Ataques Pergrafados Pelos inimigos Bom Isto é um bocado Básico ainda Em termos de variedade E o caras Ok Fique Critical hit Fique Tenho é que me curar Senão Oi Vem para ali Ok Falhaste Opa Opa Ainda me tem jogo Muito bem Ok Um mecanismo Antes de gente Junk Portanto Lixo ancião Aí estamos Temos que apanhar Para entregar Ao outro senhor Até basicamente Uma missão Que eu Apanhei No acampamento Está-se a formar tudo A máquina é esta Se você joga o que for Está a funcionar Está feito Ok Será que era só isto Adem Estatísticas O jogo é cooperativo Não sei para quantos jogadores Se é só mais um jogador Se são quatro Não tenho a certeza Não cheguei a ir ver Na página Sei que tem co-op Eventualmente há de ter co-op Não digo esta versão Mas Tudo depende Há um bocado de clank Os movimentos da personagem Mas as ideias Estão cá Misturar As ruínas antiguas O dispositivo Glareta a luz A necessidade Está bem Então vamos falar Aqui Isto é basicamente O Hub Onde Falamos com personagens Temos acesso A nossa arca E Escolhemos as missões Queremos ir Você se acordou Você não percebeu Como sorte que você está Nós pensamos Que a explosão Consumiu-te Afortunadamente Ninguém foi morto Mas muitos foram mortos Ok Gatewalker lá está Porque isto é basicamente Baseado no Stargate Abrimos a gate E vamos nós Storage Portanto se estiverem muito lixo Para estes efeitos de demo Não vou ligar muito a isto Tem obviamente Matérias-primas Para Para guardar Se quiserem E vamos aqui escolher Mais uma missão Não há humanos disponíveis Então Tal que o Bernard Não tinha reparado Quem é que é o Bernard? Ah está aqui em baixo Então Fazemos uma arma Amarind's Shield Amarind's Shield Ok Então finalmente Já temos aqui talentos E essas coisas Ok Está mais interessante Então Passive Skills Ok Muito bem Como é que se abre isso Entretanto Ok Posso aceder aqui E Fabricar Ok Eu tenho andado com Nível 1 Escudo Significa que posso E nível 1 De machado Posso fazer então Nível 2 Craft E a mesma coisa Para o escudo Já me apresenta aqui Com Skills Diferentes Ok Estão logo Precípio E uma Spend Progress Points Ok Interessantíssimo Isto Então podemos Equipá-lo Nível 1 E nível 2 Pronto Talk to Emma Completamos então Tutorial Basicamente Esta demo Não sei se tem mais Ou não Vamos experimentar Se tem mais Algum conteúdo Já tenho mais habilidades Entretanto Lá para baixo O que é que é este R Ok Interessantíssimo Não me parece Gasta mana Parece-me Gasta só Cooldowns Ok Lá vamos nós Lá vamos nós Para Stargate Abrir um mundo No portal E viajarmos novamente E volta Jogos indie Que a gente não Que ouviu falar Bem porreiros Portanto temos aqui um Um mundo que é small Tier 2 Está aberto E podemos entrar Então outra vez Vamos só Espreitá-lo Antes de acabarmos Aqui este vídeo Deu para ter uma Pequeníssima ideia Como eu disse Dá para escolher então Um amigo Irem à lista Melhorarem Fazer crafting Colherem matérias-primas Tem que ter obviamente Cuidado Com a vossa hidratação Nutrição Portanto tem que matar E comer Charada Tem também que dormir Provavelmente a sanidade Tem a ver Vocês não podem estar Muito tempo acordados Tem que ir dormir Obviamente Quando Quando estou a ficar malucos É Quando estamos bêbados de sono Temos que ir dormir Porque senão Só fazemos a geneira Vamos então espreitar aqui Esta Stargate Onde é que nós já vimos isto A Stargate Pode ter Muito Muito potencial Deixa eu ver aqui O mundo Vai ser desenhante Obviamente Não há aqui Os cenários São um bocadinho Estáticos Obviamente Não é um jogo Next Gen Mas Está Com potencial Gostava que a personagem Começasse um bocadinho Mais rápido Para já inimigos São todos iguais Para este build Não tem muita variedade Ok Onde é que está a estabilidade Porquê que o R não existe Aqui uma barreira mágica Não há para passar Ok Temos Stamina Temos Ainda não percebia Como é que se gasta a Stamina Será Não percebi O que é que faz gastar A Stamina Ok Faz gastar tudo As habilidades Tem cooldown Mas também gastam Stamina Agora já percebi Então Temos que ir para baixo Eu fui para cima Por isso é que não havia nada Ali uma ponte Ficam todos abandonados Agora estou eu Fazer sempre o skinning Aos animaizinhos Aqui está tudo Mais ou menos ao controle Só vai mais bichos Precisava de um botão Para correr Ok Não vou fazer o skinning Para não perdermos tempo Vamos só aqui ao objetivo Ver o que é que é Fazer aqui um bicho novo O que é isto Ops Squibb Batei Squibb Opa Não percebi O que é que aconteceu Ali ao meu R Stage completed Era matar mesmo este Este animal Open gates Ok Estou a ver aqui Ok Acabei de encher o meu O meu cantil de água Vamos aqui então Um ponte É isto Ai Já falhou Falhou Sama no charada Ok Preciso-me curar Raio de forma de curar Então mandamos o frasco Do healing Para o chão Ficamos à espera Sanity Ok Eu não posso enganar Para cima Para baixo Esquerda 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 Direita Esquerda Esquerda Baixo Oi Enganou eu Pronto E assim E assim se fazem as neiras Aparecia bicho Ah então não me enganei Aparecia um bicho Sá mesmo Ok Abriu Outra Aparecem sempre bicho Pronto Está aberto Preciso é De descansar Porque senão Vou curar-me aqui Um bocadinho Oi O que é isto? Acho que Vim-me meter num sítio Como era suposto Não é E pronto Foi bom Continuar Back to the portal Back to the guild Ok Vamos fazer Back to the guild E encerramos aqui Esta experiência De gatewalkers Ou com quem diz Stargate Se quiser imaginar O famoso filme E a série De televisão Ficção científica Um jogo indie Malta Procurei no No steam E saquem este item Se quiserem explorar Mais um bocadinho Foi uma pequena amostra Para vos mostrar Em vez de estarmos aqui A reagir só Às conferências E a ver Traileres Porque não experimentar Estas coisinhas novas Que surgiram agora E se calhar Temporariamente Na steam Digam nos comentários O que é que vocês acharam Obrigado por assistir Obviamente E obrigado pelo apoio Vamos apoiar também A indústria indie E vou trazer-vos Mais vídeos Não só de demos De jogos que serão Na E3 Obviamente Mas também de jogos Completos que hoje Os recebo Mas que não tenho A oportunidade de os testar De fazer uma review Propriamente dita E faço estes pequenos Gameplays Primeiras impressões Obviamente conto Com o vosso feedback Obrigado por assistirem Vemos no próximo vídeo Um grande abraço O que é que vocês acharam 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 Legenda Adriana Zanotto